E dos Estados Unidos, vamos voltar aqui para Brasília, porque começa a partir de hoje o pagamento do Auxílio Brasil referente ao mês de setembro. Glauco de Queiroz traz os detalhes para a gente. Glauco, bom dia. Olá, Renata. Bom dia para você e bom dia a todos. É isso mesmo, né? Começa hoje o pagamento para beneficiários que têm o número de inscrição social final 1. O calendário de pagamento segue até o dia 30 de setembro. Portanto, amanhã recebem aqueles com o início final 2, na quarta-feira. Com o final 3 e assim por diante. O pagamento mínimo é de R$ 600,00 e mais de 20 milhões de famílias serão beneficiadas. Esse número corresponde a todas aquelas presentes no Cadastro Único do Governo Federal e que têm perfil para serem contempladas. Dessas, mais de R$ 7,5 milhões foram adicionadas ao programa desde novembro do ano passado. 82% das famílias beneficiadas pelo Auxílio Brasil têm uma mulher como responsável. Na divisão por regiões, o Nordeste concentra o maior número de famílias atendidas. O número chega a cerca de 10 milhões. Lembrando que o Auxílio Brasil é pago a famílias em situação de vulnerabilidade econômica e social. Elas precisam atender alguns critérios, como ter renda per capita classificada como situação de pobreza ou extrema pobreza. E além de ter os dados atualizados no Cadastro Único nos últimos 24 meses. Renata. Obrigada, Glauco, pelas suas informações. Obrigada, Glauco, pelas suas informações.